Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Elida Lara e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer um softbox. Mas o que é um softbox? Então, me acompanhe até o final desse vídeo, que assim você vai estar sabendo o que é um softbox, de por que ele é útil na gravação dos nossos vídeos e como vamos fazer um softbox caseiro e simples, de uma maneira baratinha, para os nossos vídeos. Então, vamos começar. Vou explicar para vocês os materiais que nós vamos usar para nós montar o nosso softbox caseiro. Então, vamos lá? O material de uso é papel alumínio, papel manteiga, esse aqui é o papel cartão preto, uma régua. Eu comprei duas fitas, fita isolante preta também, que a gente vai usar bastante. Um lápis para nós estarmos desenhando conforme nós vamos cortar, a tesoura para nós estarmos cortando, o soquete, que você compra na casa de material de construção, para você estar colocando na tomada. E a lâmpada vai ser essa daqui, que é uma lâmpada branca que eu comprei. Eu comprei 25 dados aqui, tem que ser acima de 25 até 30, tá? Para poder dar uma iluminação boa para o nosso vídeo. E também uma caixa que eu peguei no supermercado. Bem facinho, tá? Agora a gente vai começar a fazer o nosso softbox. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. E se vocês gostou, deixe seu comentário. Isso vai me ajudar muito no meu canal. Também curte o meu vídeo e compartilhe aí com seus amigos. E no próximo vídeo, eu vou também estar ensinando o suporte também que eu vou estar aqui fazendo junto com vocês. Vamos fazer esse suporte também, que é uma maneira bem fácil, feito com garrafa pet. Então, até o próximo vídeo. Tchau, obrigada! Pessoal, eu já ia me esquecendo. O crédito desse vídeo vai ficar com o Drac Tutoriais, porque foi com o vídeo dele que eu aprendi a fazer o meu softbox. Então, o link vai estar aí abaixo na descrição desse vídeo, pra vocês dar uma passadinha e conferir o vídeo dele também. E deixar um joinha!